Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Por aqui mais uma vez trazendo para vocês as últimas notícias dos famosos. Trago neste vídeo uma notícia muito triste, acabamos de perder grande atriz do cinema. O que aconteceu com ela? A atriz Annie Ash. Mas antes de continuarmos pedimos para você que nos ajude a manter este canal, se inscreva e dê seu like. E vamos com as notícias dos famosos. Cinema está de luto. Acaba de morrer grande atriz Annie Ash, após grave acidente. Nossa querida atriz nasceu em Aurora, no estado americano de Ohio, nos Estados Unidos. A atriz tinha 53 anos e ficou muito conhecida quando interpretou as gêmeas Vicky Woodson e Marley Love na novela Another World, de 1987 a 1991, e por esse trabalho recebeu o prêmio M da Itime. Annie Ash era atriz, diretora e roteirista. Muito famosa tem dezenas de obras em seu currículo, incluindo os longas Seis Dias, Sete Noites, Doni e Brasco, e Geração Prozac e a série Chicago PD. Distrito 21. Annie atuou em quase 30 anos em filmes como Disposto a Tudo, as aparências enganam. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado e na refilmagem de Psicose. Ela também fez parte do elenco das séries Homens às Pencas, Masters of Science Fiction e Ung. Annie Ash trabalhou em projetos novos e que devem estrear em breve, entre eles, What Remains, Supercell, Chazin e Gotimaris e Wake, todos em fase de pós-produção. Annie lançou sua autobiografia em setembro de 2001 chamada Call Me Crazy nele. Ela conta que foi abusada sexualmente e fala sobre as lembranças dolorosas da época, fato que chocou muita gente. A atriz relatou o seguinte. Se eu não tivesse sido abusada sexualmente quando criança, não sei se teria tido a força para enfrentar Harvey e muitos outros, afirmou a atriz em 2018. Quando relatou que foi descartada de filme por se recusar a fazer sexo oral em Harvey Weinstein. Na época, ela contou que o produtor mostrou o seu órgão a ela, mas a atriz conseguiu escapar da sala antes de ele tocá-la. A atriz Annie Ash foi eleita pela revista People, em 1998, como uma das pessoas mais bonitas no mundo. A atriz Annie Ash morreu após dirigir seu carro, que bateu em uma casa, e acabou pegando fogo, deixando-a totalmente destruída em Los Angeles. E segundo a investigação da polícia, ela estava em alta velocidade quando saiu da estrada e atingiu a residência. Desde então, Annie Ash estava em coma, com queimaduras que exigiram cirurgia, e respirando com a ajuda de aparelhos. De acordo com um exame de sangue feito após o grave acidente da atriz, foi detectado drogas em seu organismo. E segundo a revista Variety, a estrela do cinema Annie Ash se envolveu em outro acidente horas antes. De acordo com informações, a mulher que teve a casa destruída está recebendo ajuda dos vizinhos para recuperar seus pertences. Organizaram uma vaquinha para ajudá-la. Annie morreu aos 53 anos. E de acordo com o jornal, The Guardian familiares confirmaram a morte nesta última sexta-feira, 12. Ela estava em coma desde o acidente que aconteceu no último dia, 5, sexta-feira. Grandes personalidades prestaram lindas homenagens para a nossa grande atriz nas redes sociais. Ellen Digeneris lamentou a morte de Annie Ash. É um dia triste. Horas antes uma representante da atriz havia informado que ela, Annie, havia sofrido uma lesão cerebral. Ela não deve sobreviver, e que, provavelmente, a família iria fazer doação de órgãos. Muito triste essa notícia sobre nossa querida e talentosa, atriz de cinema Annie Ash, que veio a falecer após grave acidente de carro nos Estados Unidos.